Oi, eu sou a Camila Sartori, eu tenho 14 anos de experiência na área de ergonomia e a gente sabe que quem trabalha em posto informatizado é um posto mais sedentário e ele deve apresentar acessórios ergonômicos adequados, por isso eu estou aqui utilizando o notebook e para isso nós temos o suporte para notebook justamente para nivelar e deixar o pescoço em posição neutra, tenho também o suporte de punho para teclado e mouse, mantendo esse punho neutro, evitando a compressão mecânica na mesa. Trabalhando assim, esse funcionário vai atuar de maneira mais produtiva, mais confortável e com bem-estar. Esses acessórios foram disponibilizados pelo nosso parceiro Erva Mais, que você consegue acompanhá-los e também nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube. Lembrando, acompanhe o nosso canal, se inscreva aqui e receba as nossas notificações. Tchau.